Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou colocar vocês para dormir Vou arrumar vocês para vocês entrarem num soninho profundo Já se inscreva no canal, curte, comenta bastante e bora para o vídeo Aqui está a escova de dente que eu comprei para vocês Vamos começar escovando o seu dentinho Olha que linda É da Hello Kitty Vou pegar a pasta de dente, tá? Não precisa ter medo Eu vou escovar muito bem o seu dentinho Aqui está a pasta de dente, ó Ela é de morango E vai limpar muito, muito bem os seus dentinhos Sente o cheirinho Que delícia Vou pôr na escova Você pode abrir a boca, por favor? Isso Agora eu vou escovar a lateral, tá bom? Coloca a linguinha para fora Sim, tem que escovar a língua, tá? Prontinho Ficou maravilhoso E bem limpinho Seus dentinhos Agora eu vou começar cuidando do seu rosto Porque é uma pele bem cuidada Amanhece bonita Peguei essa bruma aqui, ó É uma aguinha micelar ela Vai ajudar a limpar muito, muito, muito bem a sua pele E é bem cheirosa também Eu vou pedir para você fechar o olhinho Fecha seu olhinho Porque agora eu vou espirrar a bruma Essa aguinha micelar Muito, muito boa Fecha o olhinho E isso Agora eu vou passar esse Massageador No seu rostinho É tão bom, né? Pode continuar com o olhinho fechado Tá ficando Muito, muito linda Sua pele Tchau 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 Depois de ter massageado sua pele Eu vou limpar os resíduos que ficou Esse daqui é um lencinho Calma, calma Fechado o olhinho, meu anjo Tchau 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 Pronto Pronto Pele Limpa Agora eu vou vir com a vitamina C Pra hidratar muito, muito a sua pele Tchau 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 Depois eu espalho Tchau Na pontinha do nariz Tchau 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 Espalhando Tchau 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 Você vai tirar Um soninho Um soninho Muito, muito bom Sua pele tá tão macia, tão macia Prontinho Agora chegou a hora de pentear o cabelinho, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Olha que linda essa escova, especialmente pra você Eu quero que você saiba que se o seu cabelo for crespo, cacheado, ondulado Eu vou tomar muito cuidado pra pentear, tá bom? Tão cheiroso o seu cabelo Já já você vai poder dormir com um soninho muito bom, tá? Estou fazendo tudo com muito carinho Porque você é muito especial Sim, muito, muito, muito especial Prontinho Pode se deitar Tenha uma boa noite Tudo eu fiz com muito, muito carinho pra você, tá bom? Se inscreva no canal Curte o vídeo Comenta bastante E até o próximo vídeo E aí